Eu me tornei com tudo aquilo que você é, domina, batu de frente, eu não sou só uma vítima, não vou ser mais escravo, eu sou contra o Estado, eu sou o próprio colapso, eu sou o crânio fraco, eu sou a favor do cidadão armado, eu odeio ver peixe subindo em gás, eu sou contra a cota, o nitrobrás é nosso, então por que o combustível aqui é o mais caro? Muita gente diz que meu cabelo é bem legal, o cabelo é bonito, brilhoso, você vê como ele brilha bastante, e o plano que eu tenho para fazer com o meu cabelo é deixar ele crescer aqui, deixar ele separadinho aqui e crescendo assim até aqui, vocês acham que fica legal? Deixa nos comentários aí, a pontinha aqui, por baixo tá um pouco menor, pra não ficar aquele excesso, tomara que cresça legal como eu quero, parecido com o Jonas de Dark, deixa uma foto aqui do Jonas de Dark e o cabelo dele, GH, tenho certeza que o GH vai pegar uma foto que tá o cabelo bem diferente do que eu quero, mas é assim que eu quero deixar. Enfim rapaziada, tranquilidade, hoje o vídeo vai ser sobre uma coisa que mano, vocês viram no título aí né mano, vocês viram a fofoca no título aí né, então é o seguinte, hoje o vídeo vai ser sobre fake news, exatamente, sobre notícias falsas que são espalhadas na internet com uma falsa propriedade de verdade, o que realmente nunca aconteceu, pessoas espalham como se fosse uma verdade. Você já ouviu falar naquele efeito Mandela, você já ouviu falar disso? Muitas vezes a fake news forma esse tipo de efeito, o efeito Mandela é basicamente quando você tem certeza que algo aconteceu e aquilo nunca aconteceu, e você diz não, eu tava lá, não, é verdade e tudo, mas não, nunca aconteceu, a sua mente te enganou que aquilo foi verdade, mas aquela verdade é inexistente. Assim como o título desse vídeo, existem muitas fake news ao meu respeito e ao respeito de muitas pessoas na internet, queria falar um pouquinho sobre isso hoje aqui com vocês. Já há muito tempo eu tô aqui no canal falando sobre minhas opiniões e vivendo, gravando, tanto na roxinha quanto aqui no YouTube e sempre me envolvo em polêmica. E muitas dessas polêmicas, as pessoas criam umas inverdades e querem empurrar isso como se fosse verdade. E eu tô aqui pra desmistificar alguns dos fatos que falam sobre mim e mostrar também, como sempre, uma reflexão interessantíssima pra você. Então pega a visão disso aqui. Pra começar, uma coisa leve. Muita gente fala e afirma que eu sou um hater de One Piece. Não, o Léo é hater de One Piece, ele não gosta de One Piece, ele detesta One Piece. Uma mentira. O mito que passaram pra vocês. Minha crítica a One Piece é sobre os traços, o design dos personagens. Eu realmente achei feio demais, muito feio. Cabeça desse tamanho, corpinho desse tamanho, perninha fina e o tronco gigante. Aquela cara mal desenhada, assim, bem cintrona. Eu não gosto, acho feio pra caralho. Mas eu não sou um hater de One Piece. Eu vou assistir hoje One Piece na roxinha. Tá aqui o link, o endereço, vai lá assistir comigo porque eu vou começar hoje, parça. Vamos ver se eu vou gostar ou se eu vou criticar? Vai ser espontâneo. Se você vai gostar da minha reação, eu não sei. Não vou fazer nada pra te agradar. Então muita gente fala que eu sou hater de One Piece, onde eu não sou. Eu quero assistir, tenho vontade de assistir e imagino que seja uma belíssima história. Então o que falam ao meu respeito sobre eu odiar One Piece é mentira. Isso é totalmente mentira porque não condiz com a realidade. Isso só foi pra começar, porque tem coisas piores pra ver. Ai, demônio. Ai, desgraça. Outro caso que aconteceu, que é até chato falar sobre isso. Parte da internet botou na cabeça que eu sou raci... Que eu não gosto de pessoas que tem traços, que tem a etnia, a cor da pele diferente da minha. Isso é mentira. Não tenho problema nenhum com o independente da cor da pessoa. Eu odeio todos igualmente. O ser humano é uma desgraça e não importa a cor. É uma grande mentira. Eu sou totalmente contra isso. Tanto que eu acredito que todos devemos ser tratados iguais, independente do nosso passado, independente do nosso futuro. A sociedade tem que tratar cada pessoa da mesma forma. Porque você não pode beneficiar ninguém e nem prejudicar ninguém. E isso é totalmente errado. Ah, mas naquele react que você fez da música, eu não sou raci... Você não sei o que, você ficou do lado do raci... Da música. Cara, o raci... A música foi imposto pelo Nego Max. Se ele colocou como se fosse raci... Beleza, mas aí é o problema dele. Eu não vi racismo naquelas falas. Outra coisa. Eu não vejo aquela música da forma que ele colocou. Você entende? Ele criou um espantalho. E nesse espantalho ele colocou uma máscara, uma identidade. E ele bate no espantalho como se o espantalho fosse a pessoa daquela máscara. Mas eu acredito que não seja. Eu acredito que esse espantalho nunca existiu. Ele foi inventado. Ou seja, uma pessoa contra cotas, uma pessoa contra esse mimimi que existe na sociedade, contra o vitimismo, não é uma pessoa que é raci... Então se eu discordo dos parâmetros que ele fez a música, não quer dizer que eu esteja concordando com o raci... da música. Porque o raci... da música é raci... por causa dele. Ele implantou essa ideia. Você entendeu o ponto? Imagina que escolhem... Dizem que o Cristiano Ronaldo é ruim. Todo mundo está dizendo... A FIFA impõe que ele é um jogador de futebol que é ruim. Eu me identifico, supomos, com o Cristiano Ronaldo. Todo mundo vai dizer que eu sou um jogador ruim, por isso que me identifico com ele. Quando, na verdade, eu não acho que ele seja ruim. Então, eu me identificando com ele, é como se eu me identificasse com um grande jogador de futebol. Não, cara. Mas você é ruim. Você se identifica com um jogador ruim. Ah, o jogador ruim. Essa palavra é definida por outras pessoas, não por mim. Você pegou a visão? Se você pegou, tamo junto. Se você não pegou, mano, você é idiota. Entendeu? É poucas ideias pra tu. Que realmente, quem é idiota, eu não tenho muito o que falar. Eu não tô aqui pra dar aula, entendeu? Pra jumento. Então, é uma fake news. Eu sei do meu coração. Eu sei da sociedade, do mundo social e da minha opinião quanto a isso. Eu não tenho problema nenhum com nenhuma cor de nenhum tipo de pessoa. De verdade. Não faz diferença nenhuma pra mim. Se você é ferruge, se você é negro, se você é parto, se você é branco, se você é loiro de olho azul, é japonês. Cara, não tô nem aí. Não importa. O que importa é o seu conteúdo, sua personalidade. Outra coisa. Agora falando sobre o caso da RBiana, da streamer, que eu tive uns probleminhas aí no passado. Queria falar sobre a fake news que acontece. Tem gente na internet tão maldita, tem gente tão má-intencionada, que é uma coisa que chega a me irritar. O que aconteceu, é chato falar de novo desse assunto, só que quando a internet fala um monte de besteira, eu acho que é direito meu vir aqui esclarecer isso pra vocês. O que aconteceu, na verdade, foi o seguinte. Eu dei uns três ganks nela, eu considerava ela como uma colega, barra amiga. Já conversei com ela, entendeu? A gente trocou ideia. Ela quase me deu vir pra um canal dela e tal. A gente conversava e tal. E um belo dia, do nada, eu sempre elogiei ela no meu canal, do nada, ela me bloqueou em tudo. Me baniu de tudo. Sem motivo nenhum. Sem explicar o que aconteceu. E daí eu fiquei meio puto, gravei um vídeo que no meio desse vídeo, que não foi direcionado a ela, no meio desse vídeo eu simplesmente falei o quanto eu tava revoltado com isso, que eu acho injusto isso que aconteceu, né? E beleza. Às vezes eu cito o nome dela no meio dos vídeos aqui, mas é porque, mano, meu vídeo é de opinião e às vezes eu acabo citando o meu mundo lá na Twitch, já que eu trabalho lá, mas não que eu tenho um ódio mortal dela. Eu só tenho um desprezo. Eu acho que é um pouco diferente. Certo? Beleza. A internet inventou uma fofoca que tem algumas pessoas que acreditam e eu tô aqui pra dizer que não existiu. Pessoas falam, ah, o Léo dava roxo nela, só que o Léo foi gadar ela e o namorado dela não gostou. Então o Léo queria pegar ela e dava em cima dela, por isso que foram lá e baniram o Léo. Isso nunca existiu! Fake news do caralho! Totalmente inventado por bando de idiota ou bando de mal intencionados. Nunca gadei ela. Malmente conversei com ela direito. Nunca tive a mínima vontade de pegar a menina que mora lá na porra do Rio de Janeiro enquanto eu moro no Paraná. Pelo amor de Deus! Tanto que eu mais conversava no chat com o namorado dela do que com ela quando eu participava lá por acaso. Isso é muita idiotice e muito mau caratismo das pessoas que espalham essas fake news e pior ainda os idiotas que acreditam. Não pegaria, não faz meu tipo. Não aconteceu! Parem de inventar isso! Se aconteceu, prova caralho! Prova! Pelo amor de Deus! Entendeu? Eu lembro que a última mensagem que eu troquei no chat, que pode ser um motivo, foi que o moderador dela tava falando, tava dando, tava fazendo um mini romance com uma menina ali do chat e ela tava rindo e brincando. Ele que tinha 21 anos e a menina do chat 17. Daí ela falou que tava errado aquilo, alguma coisa assim, fez uma brincadeira. Eu coloquei no chat e falei, ó, perante a lei 15, 14, não sei, acho que 15 anos, já não tem problema se os pais apoiarem o namoro ou o romance ali. Falei isso e depois disso fui banido. Entendeu? Bom, foi isso que aconteceu. Você pode ter opinião sobre o caso, mas não cria mentiras, certo? É chato voltar no passado, mas essa galerinha geek, público dos streamers, inventam coisas ao meu respeito. Mentiras! E eu tenho que ter meu direito de mostrar que essa porra tá errada, caralho! Outras coisas. Léo é bolsominion. Não, o Léo é apoiador do Bolsonaro, ele é bolsominion. Puta de uma mentira, cara. Eu apoio ideias, não pessoas. Grandes ideias do presidente Bolsonaro eu realmente apoio com as mãos juntas. Eu realmente concordo com aquilo. Isso não me faz bolsominion. Eu não vou em carreata com camiseta do Bolsonaro. Eu não fico gritando mito, mito, cantando pelas ruas. Eu apoio ideias que eu acho interessante pro país e as que eu não acho, eu critico. Ponto! Se você me acha um bolsominion e por causa disso você é um idiota. Você é simplesmente um burro. Outra fake news que inventaram meu respeito. Cara, essa me deu raiva de verdade. Um dia eu tava vendo no chat, tá ligado? Numa estreia minha e eu vi um diálogo do pessoal que me deu pena. Um garoto falou, por que o Léo não faz react do Emega Rap? Outra pessoa falou, é que o Emega Rap deu strike nele. Então, ele não pode reagir. E o outro falando, o Léo detesta o Emega Rap e ele é hater do Emega Rap. O outro falando, que pena, né? Eles não se dão bem. O outro falando, sim. O Emega Rap já falou dele e ele respondeu em um story. O Léo respondeu em um story e ele quase deu confusão. E aquilo foi se acumulando. Isso nunca existiu. Nunca tomei strike do Emega Rap. Pelo menos até agora, né? Nunca falei mal do Emega Rap. Não sou hater do Emega Rap. Respeito o Emega Rap. Achei ele um puta músico foda. Não gosto da maioria dos traps que ele faz. Mas gosto de outras músicas que ele faz. Tipo as mais antigas, mais o meu estilo. E é isso, parça. Você vê como que pode o ser humano ser tão desgraçado, cara? Ficar inventando um monte de parada nada a ver, cara. Isso é ridículo. Chega a irritar. Você entende como que as coisas são, mano? Cara, uma vez eu dei um gank pra Alice, que é uma amiga minha. E teve uma galera lá falando, brincando. Mas veja como é ridículo. Falando que eu disse que ela era a minha namorada. Você vê a doença, cara, que é a fake news. A fofoca mentirosa. Quanto isso pode atrapalhar a moral de uma pessoa pras outras que ainda não conhecem ela. Então, mano, isso é ridículo. Daí teve mais coisa, tá ligado? Dizem que não existe rapper de direita. Que não tem sentido. Outra puta de uma mentira. Porque se o rapper é capitalista, se ele não quer pagar imposto, cara. Ele não quer pagar imposto. Ele não gosta que o Estado mande na vida dele. Ele já é de direita. Afinal, a esquerda quer o controle estatal. Isso é fato. Se o cara não vai no SUS, não gosta de pagar imposto pro SUS, ele já é de direita. É uma questão matemática. Enfim, o vídeo é esse. Eu fico puto com essas coisas, mano. Venha me assistir na roxinha. Tamo junto. Se inscreva no meu canal de música. Aqui está meu Insta. Me siga lá. Vamos trocar ideia. Tchau. Até o próximo vídeo, porra. Eu me tornei com tudo aquilo que você é domina. Batu de frente, eu não sou só uma vítima. Não vou ser mais escravo, eu sou contra o Estado. Eu sou o próprio colapso, eu sou crânio fraco. Eu sou a favor do cidadão armado. Eu odeio ver peixe subindo em galho. Eu sou contra a cota, as petrobras é nossa. Então por que o combustível aqui é o mais caro? Eu sou contra o Brasil.